O Benfica regressou à competição com uma vitória, os encarnados bateram o Cova da Piedade na 3ª Eliminatória da Taça de Portugal, mas quais é que foram os momentos em destaque? Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Vinícius da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Encarnada. Uma exibição QB que deu goleada. O Benfica derrotou por 4-0 o Cova da Piedade da 2ª Liga em partida a contar para a 3ª Eliminatória da Taça de Portugal. No estádio municipal José Martins Vieira, Pizzi aos 45 minutos e aos 49 e Carlos Vinícius aos 63 e 90 marcaram os golos desta partida. O árbitro António Nobre de Leiria foi o escolhido pelo Conselho de Arbitragem para apitar o jogo de hoje. O Benfica começou logo a dominar a partida demonstrando o favoritismo natural do conjunto encarnado. Por sua vez o Cova da Piedade tentava defender como podia. A primeira grande oportunidade surgiu ao minuto 6. Curiosamente Raul da Tomás para a defesa incompleta de Toni Batista, a bola bate em Carlos Vinícius e passa muito perto da baliza do Cova da Piedade. O desencarnado sentiu alguma dificuldade em penetrar na defensiva piadense, mas num contra-ataque as águias ficaram muito perto do primeiro golo. Aos 14, grande passo de Carlos Vinícius que isola Pizzi e o Internacional Português atira para a defesa de Toni Batista. Numa recuperação de bola adiantada, Carlos Vinícius recupera o esférico. Há um defesa adversário e fica na cara de Toni Batista atirando para fora em excelente posição. Perdeu-se aqui uma grande oportunidade. O jogo foi perdendo o ritmo, ainda que Raul da Tomás tenha tido duas oportunidades para marcar o primeiro golo das águias. Perto do intervalo, o Cova da Piedade respondeu com um contra-ataque rapidíssimo de Femi Palagun, ultrapassando vários adversários, ou curiosamente foi desviado pela defesa dos encarnados. Num lance-bola parada, novamente muito perigo na área do Cova da Piedade. Pizzi cruza para Ferro que de cabeça atira ao lado da baliza defendida por Toni Batista. Mas o golo encarnado chegou mesmo antes do intervalo. Numa combinação com Carlos Vinícius, Pizzi consegue marcar. Toni Batista ainda defende, mas a bola acaba por entrar caprichosamente na baliza do Cova da Piedade. Assim, sem forçar muito o ritmo, o Benfica conseguiu chegar ao golo perto do intervalo. No segundo tempo, o Benfica resolveu logo a partida aumentar a vantagem. Jogada de insistência dos encarnados com um RDT a rematar para a defesa incompleta de Toni Batista, na recarga, Pizzi consegue marcar de pé esquerdo. Pouco depois, o Internacional Luz esteve muito perto do terceiro golo, rematando na área adversária para a defesa de Toni Batista. Na recarga, Raul De Tomás atirou contra um defesa contrário. O segundo golo deu muita confiança aos encarnados, que continuaram a produzir vários lances de perigo. Raul De Tomás, Gabriel e Grimaldo tiveram oportunidades para marcar. E assim, o terceiro golo surgiu com toda a naturalidade. A arrancada de Caio Lucas, que fez um cruzamento que não saiu bem, mas um defesa do Cova da Piedade falhou o corte. Carlos Vinícius aproveita para marcar uma finalização colocada para o 3-0. Com o resultado feito, Bruno Lages foi mexendo na equipa para dar alguns minutos a Jetson Fernandes, Florentino Luiz e Servi. O Benfica foi gerindo a seu belo prazer a partida, conseguindo mais algumas oportunidades. Destaque especial com um remate extraordinário de Jetson Fernandes, que passou muito perto da baliza do Cova da Piedade. Nos minutos finais, os encarnados aumentaram o resultado para 4-0, com Carlos Vinícius a bizar, com um remate violentíssimo após passos de Jetson Fernandes. Tal como se tinha adiantado no vídeo anterior, onde fiz a antevisão a esta partida, Bruno Lages optou por uma equipa com um misto de experiência e juventude. O técnico enganado apostou na dupla de ataque, Carlos Vinícius e Raul De Tomás, e fez regressar a dupla Gabriel e Salmares no meio-campo. Na primeira parte, os encarnados dominaram a partida, com o Cova da Piedade a assumir uma postura defensiva. O conjunto da 2ª Liga conseguiu condicionar o jogo central do Benfica, o que causou algumas dificuldades na criação de jogo. O certo é que os encarnados foram colecionando oportunidades e acabaram mesmo por marcar um golo nos minutos finais da primeira parte. Por sua vez, no 2º tempo, a equipe encarnada marcou logo o 2º golo e matou o jogo. A partir daí, o encontro ficou bem mais fácil, e o Benfica conseguiu qualificar-se para a próxima fase da Prova Rainha. Mas vamos lá passar para a análise individual aos jogadores encarnados nesta estreia das Águias na Taça de Portugal. Começamos cá pela baliza com o Ivan Zlobin. O jovem russo acabou por ter uma noite bastante descansada, tendo tido poucas oportunidades para tocar na bola. Mas sempre que foi chamado a intervir, fez-lhe de forma positiva. Passando para o setor defensivo, Tomás Tavares subiu muitas vezes e teve alguns bons cruzamentos. O jovem lateral continua a dar passos importantes rumo à sua integração total na equipa principal. No lado esquerdo, Grimaldo fez uma bela partida, conseguindo ter vários lances perigosos no ataque das Águias. Por sua vez, a dupla de centrais Ferri e Jardel teve pouco trabalho durante o jogo e resolveram quase sempre bem os lances perigos do Cova da Piedade. O jovem da formação até esteve muito perto de marcar. Passando para o meio-campo, Samás regressou a equipe e protagonizou uma partida positiva. O grego lutou muito e ganhou vários lances em antecipação. O experiente médio demonstrou que pode ser um jogador útil para os próximos jogos. Gabriel fez uma partida em crescendo, o Luz ao Brasileiro está a recuperar a melhor forma depois de uma lesão e, apesar de ainda estar longe daquilo que já mostrou, começa a dar sinais da qualidade que apresentou na temporada passada. Mais à frente das alas, Caio Lucas, apesar de ter sido importante no terceiro golo, fez muito pouco durante o jogo. O extremo brasileiro não conseguiu aproveitar a oportunidade, exagerando os lances individuais e perdendo muitas vezes a bola. No lado direito, Pizzi foi o protagonista desta partida ao marcar dois golos e conseguindo desbloquear a partida. O Internacional Luz foi um autêntico quebra-cabeças para o Cova da Piedade. Na linha avançada, Carlos Vinícius voltou a mostrar mais uma vez que é letal ao conseguir bizar nesta partida. E mais uma vez está provado que o avançado brasileiro não precisa de muitos minutos para marcar e cada vez mais demonstra que vai ser um elemento muito importante no plantel do Benfica. Por sua vez, Raul D. Tomás voltou a lutar muito e a ter várias oportunidades, contudo o avançado espanhol não conseguiu marcar nenhum gol. A RDT precisa urgentemente começar a aproveitar melhores oportunidades, sob pena de baixar na hierarquia de avançados. Deu bem que saíram Jetson Fernandes, Florentino e Servi, com o resultado já feito acabaram por ganhar alguns minutos importantes para estarem prontos para aquilo que vai ser um ciclo muito complicado. Sete jogos em 23 dias. Destaque especial para Jetson Fernandes, que teve uma grande oportunidade para marcar e ainda fez uma assistência. O Benfica não precisou de forçar muito para vencer esta partida na Taça de Portugal. Apesar de na primeira parte ter sentido algumas dificuldades, o gol perto do intervalo acabou por desequilibrar a partida. Os encarnados mal colocaram-se em vantagem e simplificaram a partida. O Cova da Piedade conseguiu suster o ímpeto ofensivo, criando muita pressão na zona central, contudo o conjunto da margem sul apenas conseguiu estar bem na defesa. No ataque pouco incomodou. O Benfica acaba assim por qualificar-se de forma natural, não precisando esforçar-se muito para conseguir um resultado volumoso. Amigo, não esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre como foi este jogo. Achas que o Benfica jogou bem ou nem por isso? E qual é que foi o jogador que mais te destacou? Adorava saber a tua opinião, portanto não esqueças de a deixar na caixa de comentários. Recorde-se que o treinador do Benfica não pôde contar com 4 jogadores para o jogo com o Cova da Piedade na Taça de Portugal por lesão. O defesa argentino Conti com uma lesão muscular na região anterior da coxa direita, o internacional português André Almeida com uma lesão muscular na face anterior da coxa esquerda, o criativo Chiquinho com uma desinserção do tendão médio adutor à esquerda e o extremo influente Rafa Silva com uma tendo de onopatia no adutor esquerdo. O Benfica está atento à situação de Ruben Smedo, que eu garanto é o Jornal Record. O central de 25 anos está atualmente no Olympiacos, agrada na luz e está na mira das águias para a próxima época. O jogador tem estado em grande destaque na Grécia, com 3 golos marcados em 12 jogos, contabilizados ao serviço do emblema helénico, ao qual se junta a convocatória de Fernando Santos para o duplo compromisso da seleção nacional. Os maus dias parecem estar definitivamente postos de lado, isto depois de momentos muito maus em Espanha, onde acabou mesmo por passar algum tempo na prisão. O defesa português tem conseguido destacar-se e começa a ser alvo de interesse de vários clubes. Contudo, o Benfica ainda não fez qualquer tipo de sondagem ao jogador, sendo que por enquanto não passa nenhum rumor que está a circular. Contudo, a verdade é que a estrutura encarnada anda atenta à posição de defesa central e pode mesmo chegar a algum jogador no próximo verão. Rubem Dias tem muito mercado e pode abandonar a luz. Por sua vez, o capitão Jardel, com 33 anos, caminha para os últimos anos da sua carreira profissional. Já conta e está alusionado há algum tempo e tarde em assegurar o lugar. Assim sendo, o reforço desta posição é mesmo uma forte possibilidade. Entretanto, o Brasil surge mais um central associado ao Benfica. De acordo com o Globo Esportes, o Benfica é o principal candidato a garantir o concurso do jovem brasileiro Lucas Freitas, que se encontra em final de contrato com o Flamengo. O jogador está na equipa sub-20 do clube, que atualmente é treinado por Jorge Jus e tem recusado as propostas para assinar um novo contrato com o clube brasileiro. Lucas Freitas tem 18 anos e é presente habitual nas seleções jovens da Canarinha. Agora já é oficial. O Benfica confirmou no seu site oficial a renovação de ferro. O vínculo do central com o Clube da Luz é agora válido até 2024, tal como já vos tinha adiantado no vídeo que publiquei nesta segunda-feira no canal. Esta acaba por ser uma ampliação do vínculo por mais uma temporada, depois de já em fevereiro último ter-se dado outra renovação com direito a substancial aumento salarial. O defesa de 22 anos ganhou espaço na equipa principal com a escada de Brunelage na temporada passada e é atualmente um dos jogadores mais influentes da formação encarnada. Pela equipa principal das Águias já conta com 27 jogos e 3 golos marcados. O jogador que escolhe o Benfica em 2011 diz que está a viver um sonho. Sempre foi um sonho nisto de concretizar-se, mas com 8 ou 9 anos estava longe de imaginar. Sem dúvida que é um sonho tornado realidade. A experiência está a ser incrível. Tudo está a acontecer tão rápido que eu próprio às vezes nem acredito. Mas foi para isto que me preparei e preparo todos os dias. O apoio dos adeptos e de todo o balneário tem sido fantástico. Assim sendo, fica a faltar as renovações de Jota, Grimaldi e Ruban Dias e do técnico Brunelage. Casos que podem ficar fechados nos próximos dias. Amigos, muito azar no sorteio da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de Futsal. O Benfica campeão da UEFA Futsal Cup em 2009-2010 vai jogar o Grupo 100 em casa do Karate Almaty, vencedor em 2012-2013 e em 2014-2015 e finalista na edição das Champions da última temporada. Também vão viajar poucas. Aqui estão o El Pozo de Murcia, vice-campeão espanhol e o Pesaro, campeão italiano. A Ronda de Elite disputa-se 19 a 24 de novembro com o vencedor de cada um dos grupos a qualificar-se para a Final Four a disputar no final de abril. Fechamos o vídeo com uma notícia triste. Rui Jordão faleceu ontem aos 67 anos no Hospital de Cascais, onde estava internado devido a um problema cardíaco. O antigo jogador que iniciou a sua carreira no Benfica em 1970 viria a tornar-se um ícone pelo Sporting, clube por onde se transferiu em 1977. O internacional português Jordão, apelidado de Gazelle Benguela, foi internacional português em 43 jogos pela seleção principal e marcou 15 golos. Depois de deixar o futebol em 1989, seguiu a carreira de pintor, formando-se na Sociedade de Belas Artes de Lisboa. Muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag regresso com a vitória. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e as foram 5 minutos da Benfica. Então, gostaste deste vídeo e se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a filhar a enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre que eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!